Bem-vindo ao centro de Halibidu, o último paradeiro conhecido da presa de Ganesh. Espetacular. Um o quê? Não parece que tem uma represa ou algo assim entre as estátuas de Ganesh? Deve ter sido derrubada pelas cataratas. E como a gente entra? Espera aí. Olha essa coroa. Não é desgaste por uso. Tem razão. Talvez uma torre de vigilância? Aposto que foi assim que os persas entraram. Ouvi tanta história sobre esse lugar. Mal posso acreditar que estou aqui. Você devia tirar uma foto. Mandar para o seu pai. Boa ideia. O quê? Vai me dizer que não sabe mexer no computador? Só tira a foto aí. Você mesma mostra. Não é que eu estou uns dez anos atrasada para isso. Olha, eu… Ah, ah, Deus, não. Está tudo bem. Então vamos, ah, para Halibidu? Tá. Vamos. Difícil acreditar que é real. Imagina como foi fazer isso. Os artesãos, os engenheiros. É, o trabalho deles ainda está aí. Mas eles já eram. O rei deles devia ter usado a riqueza para proteger o povo e não para fazer um alvo assim. Achei a esquerda para descer. O que é sobre o dela, pelo menos? Alguma ideia de como subir até a coroa? Trouxe o helicóptero? Deixei em casa. Droga. Então vamos ter que escalar. Por aqui. Dá para se balançar. Ok. Pronto. Você primeiro. Ok. Pronto agora. Procure um jeito de subir. Olha, dá pra ver umas estruturas embaixo da cachoeira. Ah, tem razão. Ah, tem razão. Ah, tem razão. Bora pra cima, então. Tá bom. Vai. São ainda mais efeitos de perto. E vão chegar ainda mais perto. Não desculpa. Opa. Aqui em cima. Tô indo. Vamos, por aqui. Certeza que é seguro? Você sempre me pergunta isso. Vai nos poupar tempo se você presumir que não é. Ah, merda! Ah, nossa. Aliás, sem dúvida, não é seguro. Eu vi. Acha que consegue subir aqui? Sim. Vá em frente. Te alcanço. Aqui. Pego você. Tranquilo, consigo. Assenta logo, eu me ajude. Tá. Pode subir. Só porque... Só porque você pediu, por favor. Eu não pedi. Você não disse que Garrasher é o removedor de obstáculos? Ele tem prazer de colocar um no seu caminho e se achar que é pro seu bem. Por isso que os Rui Salahs escolheram ele pra Halakudu? Ele também é autor da boa fortuna, pra quem se reza por prosperidade e sucesso. Entendi. Que legal. Tá se divertindo aí? Você sabe. Fantástico. Que legal. Divertido, né? Foi a coisa mais louca que já fiz. No bom ou no mau sentido? Depois a dica. Nossa! Consegui! Tá indo bem, Chayla. Valeu. Vai ter melhor quando chegarmos na coroa. Ir lá, irmã. Tem risco ansado. Bate na badeira. Ah, ele tá por aí. Duvido que esteja aqui em cima. Por quê? Ele não tem coragem de subir tão alto. Tchau! Acho que veio um lugar para a gente balançar até a coroa. Só falta mais um pouco. Ai, merda! Valeu. Sobe aqui rápido. Estou escorregando. Valeu a pena? Impressionante. É. Agora... Como é que a gente sai daqui? Certo. Vai com calma. Certo. 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 Tudo bem. Aqui parece ser mais firme. Fala isso da azar. É o nosso caminho, graças ao exército persa. Certo. Certo. Como é essa? Os persas devem ter tido um trabuco. Trabuco? Não dá pra dizer catapulta como uma pessoa normal? Trabuco é como uma catapulta. Aguenta projéteis mais pesados como este e joga eles mais longe. Certo. Aprendeu no treino militar? Certo. Pesquisei no wikipédia. Como uma pessoa normal. Certo. E não... Pronta? Você primeiro! Incrível! Nossos velhos amigos para Shurama e Ganesh. Quando os deuses hindus não estão combatendo demônios, às vezes brigam entre eles. Bom, acho que não é o estilo dele. Eles esculpiram esse lugar todo na montanha? É o que parece. Bloquearam a porta. Não adiantou muito pra eles. Acho que não esperavam que os persas viessem de cima. Depois de duas invasões, deviam estar preparados pra qualquer coisa. Ou nunca pensaram que seriam derrotados. Então... Ao tivéssemos, depois, as algumas penduras tiverem, A partir do que não consegue fazer o seu templo, Talvez para a pessoa entrar mais um campo para fazer um pequeno, que é um esforço o que não tem problema. Agora, a pessoa está atrapassa e sempre instalando os órgãos tiverem. Cada condensão de arraja seja a forma de ter deus em qualquer lugar. Então, é da minha forma. Então, eu vou trabalhar no campo deту this. Deve ter um jeito de sair dessa câmera. Por aqui. E aí, olha, armamentos. Tinha razão, Nadine. Tem meus armamentos. Isso tudo é persa? Ah, parece uma mistura de persa e roiçalá. Primeira linha de defesa. Ah, chegamos em algum lugar. Ei, mais uma dessas portas. Vejamos. Que bom. Esse aqui tá funcionando. Agora sim. Um pouco de luz é bom. Parece uma cripta aqui. Criptas e enterros não são coisas dos hindus. Geralmente preferem a cremação. É uma bela cerimônia anti-Ist, sânscrito para sacrifício final. Sacrifício? A ideia é que o corpo é só um veículo emprestado que você devolve para benefício de outros. É um sentimento bonito. Tarde demais pra esses pobres coitados. E aí, aqui em cima. Mas que merda. Droga. Era isso. A última batalha. Não bastou pra salvar o Império. Mas eles perdem e a gente ganha. É nossa entrada. Nadir, me ajuda aqui com esse cara? Claro. Vem cá, meu velho. Vamos nessa. Com licença. Foi mal. Estamos chegando perto. Com sorte, mais perto do que os outros. O dispositivo parece familiar. Espero que não ligue a água aqui dentro. Ah. Que diferente. O que é tudo isso? Acho que é algum tipo de mecanismo de trava pra abrir. Essa porta. Bom, à esquerda temos Shiva entregando machado a Parashurama. E à direita, temos Parashurama cortando a presa de Ganesh. Peraí. Com o machado? É. Aquele que sirva o pai de Ganesh deu pro Parashurama? É. Que loucura. Família é assim. Vamos, vamos tentar abrir essa porta. Então, como funciona isso tudo? Bom, acho que vamos ter que ir descobri-lo. Vamos ver o que isso faz. Será que a cabeça deslizou pra longe de mim? A sombra também se mexeu. Vamos tentar abrir essa porta. E aí vai você. Entendi, Sra. A professora. As sombras estão respondendo às murais. Certo. Vamos tentar deixar tudo ali. Acho que vai ser divertido. Não tem pra onde eles irem. Vamos tentar abrir essa porta. Para o fim, vamos tentar abrir essa porta. Vai. É. É. Vamos lá. Vamos lá. Tomará que sim. É pra isso acontecer? Não sei. Só não mata a gente. Você é um saco. Pronta? Opa, opa, cuidado. Fantástico. Pelo amor de Shiva? Bem o que eu pensei. Prancer. Nossa. Oh, não, não. Não, não. Está tudo bem. Acho que vamos ficar bem. Ok. O quê? Onde é que tá essa presa? Não sei. Nada disso faz sentido. É, faz sim. Os Ruiz Salas nos deram uma missão impossível. Acho que tem razão. Ótimo. Não, me escuta. Ganesh é símbolo de... Halibdu. E Shiva é o símbolo de... Pelo que era a antiga... A antiga capital. Exato. E seu rei construiu essa cidade espetacular. E ela era o alvo perfeito para os persas. E a antiga capital foi esquecida. Então a cidade inteira era uma distração. Se deixaram ela ser dizimada pra proteger Belur. E o seu tesouro? Eu aposto que a presa nunca esteve aqui. Então onde fica Belur? Ah, merda. Não era pra isso acontecer. Tá tocando! Chega a mirada, rápido! Ah, tô bem! Vai! Vai! Ei! Ai! Tudo bem? Como é que a gente sobreviveu? Puro talento e um pouco de sorte. Mandou bem, parceira. Bom trabalho. É isso aí. Nossa! Por que foi isso? Ficou com vergonha alheia agora. Ei. Me corrija se estiver errada, mas... Não tinha uma cachoeira enorme aqui? Tinha. O que foi isso, hein? Aquedutos. A água das cataratas é canalizada ali. Fantástico. Foi a gente que fez isso agora? Bom... Tecnicamente fui eu. Rezipida. Olha, eu... Desculpa se passei dos limites lá atrás. Tá tudo bem. Vocês teriam sido uma dupla imbatível. Ele também era teimoso pra caramba. Não tem a menor chance disso ter passado despercebido. Melhor sair daqui. Tem razão. Vem comigo. A água tá indo na direção do portão. Então vamos seguir o apetudo. Entendido. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Eles inundaram a cidade pra proteger os segredos. Acha que os soldados sabiam que eram os atos com riscas? Honestidade nem sempre é o melhor. É verdade. Você precisa de apoio incondicional do seu povo. Acha que o asado engano, seu anseiro? Sem dúvidas. Olha aí. Olha só esse relógio. Eu peguei daquele velho na cidade. O imbecil não desistiu tão fácil dele. Sim, eu me lembro. Tá com dúvida? Não tô vendo a preço. Tá. E você? É pela esquerda e eu pela direita. Tô só te dizendo. Mas não entrei nessa por uma vez. Mas que... Também pode ser. Bom trabalho. Tem que ser. Deve ter mais de onde esses vieram. Certo. Enfimar você. Tá! Resolvido! Ali. Aposto que o aqueduto passa por aquela estrutura. Ah, merda! Ei! Aqui! Aqui! Ah! Que cruda! Ah, meu Deus! Ah! 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 Oh! Ah! Fica no chão, otário. Ah! Olha só! Ah! 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 Ah, ah! 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 Vámonos! 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 Vamos por aqui! Vámonos! 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 Você já era! Abaí! É perdiço! Vámonos! Acabou-se! Vámonos! Cabeça-se! Vámonos! Vámonos! Váquim! Váquim, váquim, váquim! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, droga. Onde a gente tá? Não faço ideia. Pelo menos não estamos na linha de tiro. Espero que tenha outra saída. Aquela coisa esculpida no chão. O que você acha que é? Nada bom. Tá vendo aqueles canais? Duvido que fossem pra água. Aqui. Acho que dá pra passar. Coitados. Sei lá. Prefiro apodrecer numa cela do que ser torturada. Anotado. Agora, como vamos sair daqui? Olha pra cima. Ah, você tem haço. Ouviu isso? Aham. 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 Para governar um pouco, você deve semear o caos. Espera! Eu incitarei a guerra civil para erradicar o sangue fraco do novo rei. Começando por você. Reza, pega aí! Revanta! Segura aí! O quê? Qualquer coisa! Preciso! Ah! Prisity! Prisity! Tudo bem? Sim... Acho que sim. Vai com calma. Desmaiou por quase meia hora. Ah, meia hora? Que merda! Merda! O Azavi pegou o disco! Segurei. Precisamos sair daqui. Relaxa, tá bom? Acha que consegue? Sim, já tive noites piores, confie-me. Nem quero saber. Que bom ter você de volta. Tem... Tem duas de você agora, né? É. Ok. Vamos pegar nosso disco. E umas armas. E umas armas. Tem que dizer, você não brincou sobre o Azavi. Digo... Uau, ele parece até humilde. Não é? É justamente isso que ele quer. Garanto que os óculos são de mentira. Pra parecer inofensivo ou inteligente? Os dois. Mas ele é inteligente. Era médico antes de entrar nessa. Então largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época. E aí? Tem certeza que podemos ir? Tenho certeza que sim. Só preciso pegar leve um pouquinho. Aqui em cima. Devagar. Devagar. O botão. Conseguimos. Vamos abrir essa coisa. Deus. Deus não. Touro sagrado. Esse é o Nandi. O guardião de Shiva. Essa deve ser a entrada da antiga capital. Deve ter sido acionada pelos aqueductos. Ah, droga. O Azavi já está entrando. Bom, é melhor a gente ir. Vamos? Não. Como assim, não? Sandrake. O especialista dele é Sandrake. É. Porra. Quer saber? Isso é bom. Posso matar dois coelhos com uma cajadada. Nadine. O quê? O quê? É por causa do Sam que a gente está aqui em primeiro lugar. Você está brincando, né? A ideia foi minha. O Sam veio fazer um reconhecimento pra mim. Ai, que troca. Mas aí ele desapareceu e eu não podia deixar ele assim. Você sabia da minha história com o Sam e mesmo assim me trouxe? Sua história com o Azavi. Não precisa se segurar. Pode deixar. Quer saber, Nadine? Isso não muda nada. Você ainda vai receber sua parte. É? Ou você e o Sam vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho. É como pessoas como você fazem. Eu confiei em você. Olha, eu ia contar sobre o Sam. Eu juro. Eu só tava esperando a hora certa. Tudo bem. Tô precisando caminhar. Droga. Melhor eu ir atrás dela. Melhor eu ir atrás dela.